Fala aí viajantes, tudo bem aí com vocês? Hoje nós iremos mostrar pra vocês as coisinhas que nós compramos para a nossa Lá Poderosa. Vem com a gente! Essas coisinhas que a gente comprou foram as coisas que a gente achou que teria mais importância agora pro começo do nosso projeto. Vamos lá! A gente comprou tudo no Mercado Livre. A gente tá abrindo agora junto com vocês. É difícil. Aqui galera, esse aqui vai ser o nosso segundo fogão, um fogãozinho de apoio. É um fogãozinho da Nautica, do Ceramic. Ele tem tanto aquele suporte pra gente colocar o botijãozinho aqui do lado, pra usar ele na rua ou dentro da Kombi também. Como ele também tem aquele extensorzinho pra gente poder usar ele no botijão de gás normal, P13, P8 e P5. Agora no começo do projeto, a gente vai usar esse fogãozinho e depois da Kombi pronta ele vai ser um fogãozinho de apoio. Aqui ó, será que dá pra ver? Deixa eu puxar aqui bem pertinho aqui pra vocês verem, ó. Aqui galera, ele é bem bonitinho. Uma boca só e no lado vai aquele botijãozinho ou a gente encaixa no nosso botijão normal. Bem legal, gostei muito, bonito. Vamos pro próximo agora. Você vai conseguir? Não! Vai te ajudar, né? Não, vai. Aqui galera. O segundo item de hoje a gente achou muito importante. A gente já fez um iob camping e a gente já sentiu necessidade dele já na primeira viagem. Algumas pessoas falam que não é tão importante, outras falam que é essencial. Pra gente foi essencial, faltou e a gente já decidiu comprar já de primeira. Gente, é um porta-pote da Náutica. Olha, é um porta-pote da Náutica Eco Camping de 20 litros. Foi bem importante, foi uma dica até do Kiko e da Miri pelo mapa de Kombi. Que existiu uns que é menorzinho aqui embaixo, que é 10 litros. E eles deram a dica da gente comprar esse de 20 litros que ele... Guarda mais o quê? Guarda mais bosta. Vai dar merda! Vai! Que ele guarda mais bosta. E pipi. Ele é bem legal galera, olha aqui. É muito legal mesmo esse... Aqui a travinha pra puxar. Pronto, bora. O banheiro da Kombi tá ok. Podemos usar. Vamos lá, tem mais uma coisa. E o terceiro item da nossa compra. De hoje foi isso aqui. Vamos lá. Muito importante também. Galera, esse aqui vai ser o nosso fogão. A gente comprou um fogão de duas bocas. Aquele semi-industrial que a galera usa. A gente comprou um de inox. Duas bocas com uma chapinha. Uma chapinha só pra ocupar em cima de uma boca. E bem a chapinha aqui junto. É só encaixar aqui que eu não sei como encaixa ainda. E aqui a gente consegue usar tanto a boquinha do fogão, quanto a chapinha junto. Ou só as duas boquinhas do fogão. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro fogão da compra. Que vai ficar mesmo na vizinha. E aquele lá a gente vai usar como fogão de suporte. Quando acabar o gás. Ou quando a gente quer fazer alguma coisa fora. Alguma fritura. A gente vai usar aquele outro lá. Então é isso aí galera. Essas foram as nossas comprinhas de hoje. Nós compramos três coisas que a gente acha que é essencial. Pra gente começar no nosso projeto. Já colocar na combinha. E poder sair pra viajar e mostrar tudo aí pra vocês. Então vem com a gente nesse projeto. Se inscreva aí no nosso canal. Ative o sininho aqui embaixo. Dá um likezinho gente. Ajuda a gente. E vem viajar com a gente. Me leva a viajar. Vamos junto. Vamos junto. E aí galera. Agora a gente já tem um lugarzinho pra fazer a nossa comidinha. E um lugarzinho pra fazer o nosso totazinho. Nossas necessidades fisiológicas. Então agora é comer e... Cagar. 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 Cagar.